Ainda falando sobre pandemia, a Fundação Municipal de Saúde aqui de Terezina iniciou o cadastro de trabalhadores do setor funerário para imunização contra o novo coronavírus. Sobre este assunto, quem traz mais informações para a gente é o repórter Raimundo Lima. O público-alvo desta vacinação são os profissionais que trabalham com a manipulação de corpos, motoristas de veículos funerários, cremadores, velouristas e sepultadores. Para ter acesso a esta vacina, estes trabalhadores precisam ser cadastrados pelas funerárias onde trabalham ou pelos cemitérios e aguardar o agendamento da vacinação. A inclusão desta categoria é resultado do risco que estes profissionais correm de serem contaminados ao entrarem em contato com vítimas da Covid-19. A Fundação Municipal de Saúde ampliou agora para este grupo, porque veio em nota do Ministério da Saúde essa inclusão desse público como trabalhadores de saúde. Então, assim como os demais trabalhadores de saúde, eles vão ter que acessar o site da Fundação Municipal de Saúde no link vacine já. O responsável pelo cemitério ou pela funerária faz o cadastro do estabelecimento e em seguida o cadastro dos profissionais que trabalham nesses locais. E a partir daí, esse cadastro passa por uma validação da equipe aqui da Fundação Municipal de Saúde que faz uma validação desses documentos enviados dos profissionais que foram agendados e após isso eles podem agendar para receber a vacina. Por falar em documentos, quais são os documentos necessários para que essas pessoas tenham direito a essa vacina? No momento da vacinação, eles deverão apresentar um documento de identificação com foto para que a gente comprove que está dentro da faixa etária, tudo direitinho, um CPF ou cartão do SUS, o comprovante de residência que comprove que ele é residente do município de Teresina e o documento que comprove a função que ele exerce nesse cemitério, nessa funerária, porque está contemplado no momento aqueles funcionários que fazem o manuseio de corpos potencialmente contaminados. Então, é esses que terão direito a princípio. Agora, o funcionário em si, ele não vai se ocupar com isso. Isso, como você já disse, é responsabilidade das empresas dos cemitérios, né? Isso, a gente vai estar encaminhando a nota técnica para os cemitérios e para as funerárias para que eles possam ter acesso e saber quem é o público realmente que tem direito à vacinação e possam fazer esse cadastro. Esse cadastro é feito na internet. Qual é o endereço eletrônico? Então, é só acessar o site da Fundação Municipal de Saúde. Ao acessar o site da Fundação Municipal de Saúde, tem um banner chamado Vacine Já. E nesse link eles têm acesso.